Boa tarde pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, tá? E olha só pessoal que eu trouxe aqui esse cacto aqui maravilhoso, tá? Que no começo eu não tinha só de acertar no cultivo dele, tá? Pra mim ele não começou num cacto chato, tá? Eu sempre, eu já perdi ele mais de 5 cacto desse daqui, tá? E agora que eu vim acertar com ele aqui no meu cultivo, tá? E são 3 dicas que eu vou estar passando aqui pra vocês, pra vocês terem sucesso no cultivo, tá pessoal? Então vão ser 3 dicas que é pra vocês terem sucesso também. Se vocês tiverem com problema no cultivo também com esse cacto, porque também tem gente que tem problema com ele pessoal, tá? Com esse cacto, porque ele costuma ser bem, digamos que ele é um pouco chato de cuidar. Mas agora pra mim ele está se tornando um cacto de fácil cultivo, tá? E bora lá pro verde. Primeira dica pessoal é o sol. No começo eu errei muito pessoal com as horas de sol desse cacto. Eu deixava ele torrando no sol. Percebi que ele não gosta, tá? Ele não gosta de muito sol forte em cima dele, ele queima com facilidade, tá? Pelo menos aqui no meu cultivo, tá? Ele sempre queimava, ficava desidratado, tá? Então evitem o sol muito forte em cima dele. Ele gosta de ser cultivado em um sol filtrado, tá? Ele gosta de, tipo, embaixo de uma árvore. Protegido de, protegido por outros cactos maiores, ó. Tipo, aqui ele fica entre esses daqui. O sol, o sol fica ali, ó, basicamente. Então ele recebe um sol bem filtrado aqui. E ele está se desenvolvendo super bem, tá? Então, primeira dica pessoal, anotem aí. Ele não gosta de sol muito forte, tá? No máximo, pessoal, vocês dão 5 horas de sol por dia pra ele, tá? Pra ele, tá? Isso tá ótimo pra ele, tá? 5 horas de sol por dia tá ótimo, tá? Pra ele. Agora, se você deixar de 7, 6 a 8 horas, até 4 horas de sol ele vai bem, pessoal, tá? 5 a 4 horas de sol ele é ótimo pra ele, tá? Primeira dica é não deixar ele no sol muito forte, direto, tá? Segunda dica, pessoal, é substrato. Ele odeia substrato que retém água. Ele não gosta daquele substrato que quando a gente rega, fica, ó, vários dias lá, ó. Passa dia, passa dia, o substrato tá lá úmido. Ele vai apodercer muito rápido, tá? Percebi isso também. Então, o que que eu fiz? Adicionei, digamos, peguei um pote 11 desse, ó, que é a medida que eu uso. Uma medida de casca de arroz, uma medida de casca de perlita e uma medida de carvão titurado. E meio, ó, meio pote 11 de terra preta, tá? Terra preta, não é terra vegetal. Ou se vocês conhecerem terra preta ou terra vegetal em outro estado, mas eu conheço como terra preta, pessoal, tá? Não sei como vocês conhecem, tá? É, então, um bom substrato pra ele, tá? É esse substrato aí. Ah, gostar, mas eu não tenho. Então, pessoal, você coloca... Ah, gostar, mas eu não tenho esse, digamos que eu não tenho esses ingredientes que você falou. É de difícil acesso. Sim, pessoal, perlita e casca de arroz, depende da região que você mora, é difícil de achar. Então, se você não tiver, você adiciona bastante carvão mesmo, pessoal, triturado, bem picadinho. E um pote, um pote de carvão triturado bem picadinho e um pote de terra. Pronto. Isso tá bom pra ele, tá? Mas se você encontrar perlita e aí o casca de arroz com facilidade, então faz o substrato, tá? Pra ele. Terceira dica e última, pessoal, é a rega, tá? Rega típica de cacto suculento, só que dependendo do substrato que você tiver, é você... Exemplo, se você tiver um substrato que ele é bem duenado, rega abundante, como eu faço aqui. Eu só paro de regar quando ele escorre por baixo. Mas se você não tiver aquele substrato que ele fica úmido por um dia, dois dias, então você rega bem pouco, tá? E também, pessoal, outra dica, tá, pessoal? São uma dica entre duas, digamos assim. É o vaso. O vaso não costuma ser muito profundo porque ele é um cacto que... Ele não possui muitas raízes grandes, pessoal. Ele não tem aquelas raízes grossas, grandonas, que se alasta muito. Ele tem raízes grandes, pessoal, só que não é aquelas raízes grandes, compridas, tá? Pelo menos aqui os meus, tá? E... E é isso, pessoal, tá? Primeira dica é sobre o sol, não deixar muito sol forte em cima dele. Segunda dica, um bom substrato. E terceira dica, pessoal, que é... A terceira dica entre duas é o vaso e a rega, pessoal. Não rega ele por cima, tá? Você rega só ele aqui, porque ele queima também, tá? Ele queima com facilidade aqui por cima. Quando bateu o sol, então você rega aqui. Porque ele tem esse miolinho que ele é meio inclinado pra baixo, ó. Ó, aí costuma ficar aqui a água. Tá? Então é isso, pessoal. O vídeo foi um vídeo bem simples, pessoal. Olha só. Hoje aqui em São Paulo tá fazendo frio, ó. Tá fazendo frio. Tá fazendo casaco aqui, ó. De moletom. Enfim. Pessoal, eu queria estar pedindo desculpa pra vocês, tá? No vídeo passado. Porque eu tava com a mão no fone. Olha que coisa de doido, pessoal. Fiquei com a mão no fone. E eu lá falando, ó. Minutos falando com vocês sobre a velha cara de agente. E depois o vídeo ficou sem som. Então depois eu vou fazer outro vídeo sobre ela novamente, tá, pessoal? Aguardem, porque as dicas que eu dei, pessoal, foram dicas ótimas, pessoal, tá? E perdão aí, tá? Tá, pessoal? Então deixa o like aí bastante. Pessoal, se inscreve, pessoal, tá? Se inscreve aí bastante. Curte. Comenta, pessoal, o que vocês já acharam, tá? E é isso, pessoal. Tchau. Beijo. Até o próximo vídeo, tá? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, pessoal, tá? O nome do meu Instagram, pessoal, tá? Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau.